O que é defesa? Rapaz! O rapaz está no bolo aqui no bolo, mas o gato! O cara é isso, mas o gato está no bolo! O gato todo é asilado, meu irmão! Que porra é essa? Asilação do diabo, hein? Gravando o quê, papai? Não vai dar bunda aí, rapaz, hein? Olha o que eu fiz asilado aí! Olha o vilado, menino! Cachou todo o corpo! Olha o do B! E aí do B! O do B! Da o close aí, o do B! Olha aí! Aê! Aê! Vagabura, os cachou fodas! Aê, do B! Dá o close aí, rapaz! Dá o close aí, rapaz! Dá o close aí, rapaz! Dá o close aí! Percebe de fora aqui na vilação, tui. E pra gente o que, vagabundo? Daí o dono aqui, oi. Outro afilado. Daí, afilado aí. Afilado. Gastão gaiata, meu irmão. Muita onda, porra. Olha aí. Eita, meu irmão. Eita, meu irmão. Mostra a cara do vagabundo. Mostra a cara do ladrão. Mostra a cara. Andrade, Andrade, Andrade. Estamos aqui mostrando a cara do mais um vagabundo. Vamos ter mais a cara do safado. Olha tudo aí, o vagabundo aí. Confuso. Mostra a cara do vagabundo aí. Olha o vagabundo, manda a cara, manda a cara. O manel, o manel aqui. O manel, o manel com o pacu, o manel aí, ó. Olha o vagabundo aqui, mais um lado de lado. Mais um lado aí. Olha pra cá, vagabundo. Dá um curto da Google. Aí é aquele malquinho. Olha aí. Olha o vilá do médico. Olha aí. Vai embora. Vai embora. Não vai embora. Não vai embora. É, tá bom, tá bom, tá bom. É, tá bom, tá bom.